Ana Paula Justus compartilha com a gente uma decoração linda! Então, se você também é fã dessa família, se inscreva no nosso canal e deixe muito like. Bora assistir o vídeo! A gente tá finalizando aqui em casa alguns cantinhos que precisa de uma obra de arte, de uma tela. E essa daqui, esse aqui é um colar que eu encomendei, que eu queria muito. Logo que a gente começou a reforma aqui da Fazenda, eu conheci o André Polli, que é o escultor, que é o artista que faz essas obras. Lá no nosso apartamento de Miami, nós temos uma obra redonda, como se fosse um disco. Eu vou botar a foto aqui, vocês vão lembrar. E é o André Polli. O André Polli é um brasileiro e ele mora lá em Miami. Eu conheci o trabalho dele lá em alguns apartamentos. E dentre todas as obras que eu virei, eu comecei a ver as esculturas, são os colares. E eu ficava pensando onde que eu ia colocar um colar, porque assim, eu acho esse colar divino. Olha como ele cai aqui no degrau. Aí a gente escolheu esse cantinho aqui da Fazenda, que fica na parte onde a gente faz festa, onde a gente recebe. Então aparece muito. E eu queria nos tons, né? Esse aqui é um cristal amazonita. E aí ele mistura com o bronze, bronze sólido. Então assim, é uma peça inteira feita à mão. Os detalhes, olha o detalhe de perto. Vocês estão vendo as pedras, ó. Os cristais são um diferente do outro. E eles se encaixam, formando esse colar no mix com o bronze, ó. É uma obra de arte, é a coisa mais linda. E não existe uma exatamente igual a outra. E eu adoro esse detalhe aqui da parte de baixo. Olha isso, que bonito. Então assim, você pode também ter um colar desse pra colocar, né? Numa sala e tudo mais. É uma escultura lindíssima, uma obra de arte. Mas ela nunca vai ser 100% igual. Isso que eu acho incrível. Acho que isso que é realmente uma joia, né? E na sala, eu também fiz, a gente também fez uma obra. Colocou uma obra do André Polly. Que são essas ondas que ele fez, que eu passei o projeto da sala e ele fez nos tons. É no mesmo material, nessa resina, que a gente usou lá em Miami pro disco. Mas aqui são essas ondas. Eu adoro colocar luz, assim, sabe? Nos ambientes. E essas três luminárias, eu tenho, assim, paixão por elas. Elas eram do lado do meu escritório de São Paulo, que eu mudei o escritório. Elas são Tom Dixon. Eu comprei lá em Miami. Tem três cores, tá vendo? Uma mais terrosa, uma dourada e esse em tom de marinho. Dá um efeito, parece três pedras iluminadas no meio da sala.